Bom pessoal, continuando com o nosso Munch de hoje, Tarde Maravilhosa, aqui no Galileu Gourmet, comemorando, olha, é a confraternização da Via Direta, trazendo para vocês esse momento do grande encontro de todos os parceiros, colaboradores, amigos e os profissionais que fazem parte deste sucesso. Estou aqui com a nossa querida Marcela Girão, ela que comanda de forma brilhante a Via Direta. Eu queria que você falasse um pouquinho como é poder dar continuidade a esse belo trabalho da OZENI, do Humberto, que você tem realizado de forma tão bacana aqui em Fortaleza. Primeiro de tudo, obrigada por você estar mais uma vez aqui com a gente, é sempre muito bom te receber. E assim, a gente passou por um ano, eu posso dizer, desafiador, né? É um ano que a gente teve que se reinventar, teve que fazer várias mudanças, seja na área de marketing como também nas parcerias, como você está vendo agora. E esse é o momento de confraternização. Bacana, agora me fala, a gente sabe que durante o ano inteiro a Via Direta tem feito um trabalho incrível. Olha, todos os dias eu estou aqui no Galileu Gourmet, eu venho almoçar, e eu todos os dias que eu passo na porta, a vitrine já é outra. Como é que funciona a Via Direta com esse projeto tão diferente, que tem sempre uma coleção nova para todos os clientes que chegam aqui? É, é um desafio enorme, porque a reposição dos produtos, elas são feitas semanalmente, então a gente tem esse desafio de toda semana estar trazendo produtos novos para os nossos clientes, né? Porque hoje você sabe que a cada evento, a cada, seja qualquer tipo de evento que a mulher quer ir, ela quer ir com um novo look, uma nova proposta, e as tendências elas também estão voando muito rápido, né? Aí a tendência este ano, o Réveillon é o ouro, e você está trazendo tudo de bom para quem queira curtir um Réveillon, né? Tá, tá sim, a gente está trazendo, na verdade, uma paleta incrível de cores bem versátil, é tudo bem versátil. Tem realmente tradicional, vermelho, dourado e branco, mas tem uma infinidade de tecidos e cores para agradar a todos os clientes. A Luísa Hermó, ela tem um visual maravilhoso, o que ela estava vestindo, um belos looks, que eu quero trazer as imagens para o pessoal, vamos falar um pouquinho dos looks da Luísa? Vamos, vamos sim. Na verdade, a gente fez um mix para tentar mostrar um pouco do que a Via Direta tem para oferecer nesse final de ano, né? Então a gente colocou sim o macacão vermelho maravilhoso, a gente colocou o branco tradicional, colocou o dourado, mas também colocou a questão do alto verão que nós estamos, a questão das estampas tropicais. Então tem para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Agora, quantos profissionais hoje estão aqui na confraternização da Via Direta no Galeria O Gourmet? É, hoje a gente está com 20 pessoas, já tem algumas pessoas viajando, né, já estão curtindo aí as festas de final de ano, o pessoal está de recesso, mas veio especialmente para a nossa festa hoje e é isso, é colher os frutos de um trabalho de um ano inteiro e a Família Via Direta deseja sucesso para todo mundo, para os seus telespectadores, para todo mundo, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, enfim, um ano que venha um próximo ano de muita prosperidade. Agora, tem um detalhe bacana que a gente não pode deixar de falar, né? A gente sabe que a Via Direta, quem quiser comprar, entra na internet e também pode comprar. Vamos explicar como é que funciona o aplicativo da Via Direta? Pode, é bem fácil. Hoje a gente tem, a gente está em várias plataformas digitais, né, a gente tem o nosso site que continua atendendo os nossos clientes e tem também o nosso aplicativo. O aplicativo, você baixa o aplicativo da Via Direta, lá você escolhe qual a loja que você gostaria de ter acesso ao estoque e lá você escolhe por categorias, blusas, shorts, size, vestidos. Então, é bem fácil, é bem tranquilo, né, tem a opção da nossa própria equipe ir até a sua casa, de você passar o cartão na segurança da sua casa. Então, a gente delimitou um raio, na verdade, de 10 quilômetros da partir da loja para atender toda essa gama de clientes. E você entrega, chega lá, bonitinho e frete, como é que funciona? A gente tem uma política para as capitais, compras acima de R$ 120,00 a gente dá o frete grátis. Olha que bacana, frete grátis para você, bacana demais. Faça a rede social para quem está em casa. Nosso Instagram é Universo Via Direta, arroba Universo Via Direta e o Facebook Via Direta Oficial. Para agregar valor, a Via Direta agora trouxe um salão de beleza. Então, agora a Via Direta oferece um pouco mais para a sua clientela, né? Isso, na verdade é um projeto novo que a Via Direta está fazendo agora, né? A gente está na estrutura da loja, a gente está agregando outros serviços, né? A gente, na verdade, novas parcerias, né? A gente começou com um salão, né? Porque tem tudo a ver a moda com beleza. E a gente viu que tinha realmente bastante espaço, né? E a nossa clientela pedia, na verdade, a localização pedia um restaurante, um local que realmente o cliente que estivesse passando algum tempo no salão pudesse subir para almoçar e até os nossos clientes mesmo, que a gente já tem uma relação já de bastante tempo. E aí agregou a questão da loja Via Direta com o salão, o Jô, o Rabelo e o Dani Maia e agora o Galileu. O Galileu, que é self-service, mas está chegando aí o Galileu Alacarte para bombar, né? Com música ao vivo e tudo. Com música ao vivo, com espaço para eventos. Então, assim, esperem realmente é um projeto bem diferente. Projeto diferente e arrojado, né? Bem arrojado, bem diferente. O Galileu, ele, na verdade, o primeiro piso, ele ficou como o piso dia. E a ideia do próximo andar é realmente ficar no Alacarte, um piso noite, uma coisa bem mais sofisticada, bem bacana. E para agregar mais ainda um novo espaço para o Fortaleza e se aproveitar. Quero aproveitar também hoje para agradecer aos colaboradores, a toda a nossa equipe, até o pessoal do marketing, enfim, toda a nossa equipe. Os nossos clientes, que a gente está aí já há muitos anos nessa parceria muito boa, né? Os nossos parceiros, o pessoal do salão são maravilhosos. O pessoal do restaurante agora que já virou uma nova família, enfim. Desejo muita prosperidade, muita saúde e muito sucesso para a gente, Raida. Bacana! Não saiam do must. Voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri